Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês deixaram pra mim lá no Instagram Então se você ainda não me segue no Instagram, é arroba AmandaPitch Me segue lá Eu ia gravar esse vídeo sozinha, porque a Melanie estava dormindo Mas ela acordou bem na hora que eu sentei aqui pra gravar Então tudo bem, teremos aula aqui de fundo Né? Não dá pra ver direito, mas ela tá aqui Fica aqui então Então vamos lá Vou começar com a pergunta da Eliane Vieira P Vocês pretendem mudar pra uma casa maior? Temos planos de mudar pra uma casa, talvez ano que vem Tudo depende de quando a gente vai conseguir juntar o dinheiro pra poder dar a entrada na casa Então a gente vai vender esse apartamento e vai comprar uma casa com quintal Uma casa com... possivelmente quatro quartos Mas a gente ainda não tem data, porque depende de muitos fatores Mas principalmente dinheiro, né gente? Pra gente poder dar uma entrada boa na casa e ter um financiamento aceitável Eu preciso pagar por mês A Sandy Passos perguntou se a Melanie já está engatinhando Ela ainda não está engatinhando, mas ela já se arrasta assim pelo chão, sabe? Tipo ela fica de parriguinha pra baixo e vai se arrastando no chão ou vai rolando E ela consegue chegar onde ela quer E ela chega rapidinho Então eu acredito que daqui um mês, no máximo, ela já vai estar engatinhando Ou menos Talvez umas duas semanas, porque as coisas acontecem assim Da noite pro dia, né? Começam a fazer as coisas, então daqui a pouquinho ela já vai estar engatinhando K__GNF perguntou se me tornar mormon foi um critério do meu marido pra gente ficar junto E não, ele nunca, nunca me influenciou Ele, na verdade, ele nunca fez parte da minha decisão de me converter ao mormoísmo Seria assim que fala? Diretamente Claro que indiretamente sim, eu conheci a igreja por causa dele E eu tirava muitas dúvidas que eu tinha com ele Mas nunca foi uma imposição dele, sabe? Ele me deixou muito livre pra fazer a minha escolha Inclusive quando eu falei pra ele que eu queria ser batizada Ele ficou tipo Sério? Você tem certeza? Eu tenho certeza Não, você tem certeza mesmo? Eu tenho certeza, não quero ser batizada Então, não, nunca foi um critério dele Mas eu acredito que pra um casal, principalmente pra educação dos filhos É muito importante que o casal acredite nas mesmas coisas Porque facilita muito na hora de educar os filhos e ensinar eles a respeito da nossa fé e da igreja que a gente acredita Então eu acho que é importante que o casal pelo menos respeite um ao outro, sabe? Mas se o casal faz parte da mesma igreja e acredita na mesma coisa É um cenário melhor ainda Tumblr is underline BR1 Perguntou se a Melanie vai ter festinha de um ano E se tiver, qual é o tema? Qual vai ser o tema? A gente quer... a gente... eu, né? A maioria das vezes é a mãe que quer Mas eu quero muito fazer uma festinha pra ela de um ano Eu ainda não sei se vai ser no Brasil ou se vai ser aqui Tudo depende de como que vai estar essa questão da pandemia em outubro Que é o aniversário dela E o tema... Eu tenho em dúvida entre dois temas Mas assim que eu decidi, eu falo pra vocês Mas os dois são muito fofinhos E eu tô torcendo pra que eu consiga fazer no Brasil Porque aí toda a minha família vai poder participar Meus amigos E acho que vai ser muito divertido Jessie Silva Nano perguntou se eu pretendo fazer a linguagem de sinais com a Melanie Eu gostaria muito de fazer Mas eu não sei se eu vou conseguir, gente Sinceramente, assim BLW já... Que é a introdução alimentar por sólidos Já... Sabe? Eu culpo muito do meu tempo Porque eu tenho que ficar de olho nela Eu tenho que fazer a comida Tipo, eu faço a comida O que a gente come eu dou pra ela Mas é um cuidado que a gente tem que ter Muito maior do que se fosse a introdução alimentar tradicional Então, além disso Introduzir a linguagem de sinais Eu não sei se eu tenho Cérebro pra isso tudo Sabe? Pra conseguir conciliar isso tudo Mas eu vou tentar Eu sei alguns Eu não sei todos os sinais Inclusive, eu tenho que aprender pra poder ensinar pra ela Mas eu vou tentar pelo menos alguns, assim Os mais básicos, sabe? Porque eu acho que ajuda muito no diálogo Principalmente quando, né? Eles não sabem falar ainda Então, às vezes a gente não consegue entender o que eles querem E se eles puderem demonstrar pra gente de alguma forma É maravilhoso A Ariane Anderlani Graças perguntou Quantos anos eu tenho? Eu tenho 28 anos Muita gente fala que eu tenho cara de mais nova Principalmente com a dor mais curta agora, né? Você sempre falou que eu fiquei com cara de mais novinha Mas eu tenho 28 Esse ano eu faço 29 aninhos em agosto Então eu não sou tão nova quanto vocês imaginam que eu sou Minha amiga Thaís Knight perguntou Se eu pudesse escolher Eu teria quantos meninos e quantas meninas? Bom, se fosse possível escolher Eu teria duas meninas e dois meninos Intercalados Tipo, como eu já tive menina primeiro Eu teria menina, menino, menina, menino Mas se eu pudesse escolher desde o começo Eu teria menino, menina, menino, menina Porque eu queria que o menino fosse mais velho Mas tudo bem, não tem problema Se eu fosse escolher, então seria dois casados Raiza Pires perguntou Se eu prefiro doce de leite ou Nutella Eu prefiro doce de leite Mas tem que ser doce de leite mineiro Daquele bem grossinho Eu não gosto de doce de leite em tablet Aqueles quadradinhos, não gosto Tem que ser doce de leite bem assim, cremoso E de preferência com cristalzinhos de açúcar dentro Que fica crocante, sabe? Quando você come com queijo, minas Eu amo, amo doce de leite, gente É, sim, acho que dos doces assim Desses doces cremosos, pastosos É o meu preferido Sem dúvidas É o meu preferido Maria Florzinha 11 Perguntou Por que eu não sou mais vegetariana E como foi a minha transição Pra quem não sabe Eu fui vegetariana por dois anos Se não me engano Dois anos? Talvez um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Mas foi mais ou menos Esse tempo aí E eu deixei de ser vegetariana Quando eu tava grávida da Melanie Eu não sei a explicação pra isso Mas quando eu tava grávida Eu senti uma vontade muito grande de comer carne E eu não senti a vontade Tipo, desde que eu me tornei vegetariana Eu nunca senti vontade de comer carne De verdade Nada Zero Inclusive a minha opção Por me tornar vegetariana Era por causa dos animais E aí quando eu tava grávida Eu tava no subway Assim Como quem não quer nada E aí fui pedir o meu Sanduíche de sempre Que era vegetariana E aí do nada Me deu uma vontade muito grande De comer roast beef E aí eu fui pedir roast beef E nesse mesmo dia Eu pedi que colocasse tomate E eu nunca gostei de tomate Gente Eu não comia tomate Quando vinha tomate no meu sanduíche Eu tirava o tomate E aí nesse dia Eu pedi pra colocar carne e tomate E desse dia em diante Eu não parei mais de comer Nem carne Nem tomate E Não teve uma transição Tipo, foi de um dia pro outro Literalmente Mas eu pretendo sim Voltar a parar de comer carne Não só carne vermelha Mas qualquer outra Outra, né Carne Tipo De frango De peixe De porco Eu já não como Raro eu comer carne de porco Mas sim Foi isso que aconteceu Lenny Underline Cristina Perguntou Se eu pretendo Educar a Melanie Nos dois idiomas Ensinar os dois idiomas Pra ela A gente Tenta falar Em português O maior Tempo possível Assim Tipo Com a maior frequência possível Dentro de casa Principalmente porque o Steve Fala português, né Então Isso possibilita Que a gente converse Com ela Em português Mais uma vez ou outra Eu acabo falando inglês Com ela Ou o Steve Acaba falando inglês Tipo uma palavra ou outra Assim Então eu acho que ela vai Acabar aprendendo os dois Mas a gente tenta Focar no inglês Não Focar no português Porque o inglês Ela vai aprender De qualquer forma, né Ela vai aprender na escola Ela vai aprender com os amiguinhos Ela vai aprender na igreja Ela vai aprender Até mesmo assistindo os desenhos Na televisão Que são todos em inglês Então eu acho que Vai ser uma mistura boa Dos dois Eu só espero Que ela não opte Por inglês Quando ela ficar um pouquinho maior E pare de falar português Porque isso acontece às vezes Mas eu espero que não aconteça Porque eu realmente Estou dispulsando Para ensinar português Para ela Obrigada, Fox Mas é isso aí, gente Muito obrigada por assistir Deixa suas perguntas lá Eu vou abrir Uma semana assim Uma semana não Não, de 15 em 15 dias Eu vou abrir a caixinha de perguntas Lá no Instagram Para eu vir aqui Responder para vocês Beijo E até a próxima Já tchau 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 Olha lá Você aqui, ó Na tela Olha você na tela Olha só Não quer saber? Não quer saber, não? Não, gente Eu senti toda a câmera Eu senti toda a câmera, amor Agora você se viu Agora você se viu Arentine Obrigado Obrigado TodoBIdes Atromi Atromi Respire Dud Atromi 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 Tchau, tchau.